Fala pessoal do canal, beleza? Então, cheguei aqui pra pescar no Rio São João Vim jogar uma linha, dar umas tarrafadas, né? Mas o Rio tá bem sujo, ó Na verdade, por causa dessas fortes chuvas, né? Então, tem muita folha Que vem lá do alto do Rio, né? Vem arrastando aqui pra frente Pessoal, aí tava... Tinha acabado de jogar uma linha, né? Uns 15 minutos, mais ou menos Parou uma lancha bem em frente Aonde eu tinha colocado minha vara de pesca, né? Um grupo de mergulhadores numa lancha E deixaram um albatrosca aqui, né? E provavelmente, pelo que eu vi e constatei aqui Tá quase a quebrada Não deu tempo de eu falar com eles Que eles logo, logo foram embora Mas eu até fiz um vídeo e tudo Tá? Deles Mas provavelmente Ela na hora de pegar algum peixe Alguma velocidade muito grande Deve ter quebrado a asa dela Tá vendo? Aqui, ó É isso aí, pessoal É o Albatros Eu tenho contato do pessoal do meio ambiente Eu liguei pro pessoal E eles já vão vir resgatá-la Vamos aguardar Vamos torcer pra que dê tudo certo Tá bom? Então eu tô aqui Já falei pro pessoal que eu vou ficar aguardando no local Mandei a localização pra eles E vamos aguardar Tá bom? Olha aí, ó Ela tá bem debilitada Com a asa Com a asa quebrada A asa esquerda quebrada, ó Valeu, galera Vamos torcer pra dar tudo certo aí É... Ver se eles vêm resgatar o mais rápido possível Valeu Pessoal, o rapaz chegou aqui do meio ambiente Fala aí, cara Beleza? Tudo bem? Beleza Então, a gente encontrou aí agora ela O rapaz deixou aí numa lanche O grupo de mergulhadores Entendeu? É... Você vai levar ela? Vou levá-la pra veterinária Faz o cuidado necessário E torcer pra dar tudo certo Dá pra pata quebrada, né? Asa, né? Asa 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 Você acredita que tem jeito de salvá-la, ela? Tem sim Não, tá necessário Impossível Tá certo Qual é teu nome? Lucas Lucas Valeu Valeu Então é isso aí, pessoal É... Nosso amigo Lucas aqui, ó Acabou de resgatar Né? Já tá aqui na... Na galinha aqui, ó Vamos torcer mais uma vez aí pra que ela sobreviva Valeu? Tá brava ela, tadinho Deve estar sentindo dor, né? Tá Valeu Precisa não, cara Só ligar Valeu Tá, valeu Valeu É isso aí, pessoal Vamos torcer mais uma vez aí pra nossa gaivotinha sobreviver e dar tudo certo Forte abraço aí Tchau